Agora você vai ouvir um CD de qualidade. Vou, 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 vou! Choca a mãozinha pra cima! É bom, vai na mão! Vão, vai na mão! E aí, a sulforia! Quem quer fazer amor de motel hoje? Levanta a mão aí! Vamo arrochar! Amor de motel! Amor de motel! Joga a camisinha e me faixa o burro de creio! Amor de motel! Amor de motel! Vem, vem, vem! Quem quer fazer amor de motel hoje? Levanta a mão aí! Vem, vem, vem! Quem quer fazer amor de motel hoje? Levanta a mão aí! Quem quer fazer amor de motel hoje? Levanta a mão aí! Vem, vem, vem! Amor de motel! Pega dela rocha! Arrocha! Arrocha! Se me faz o chicrão! meu amor, meu amor... Se me faz no detta area de motel hoje, Levanta a mão aí! Gio, levanta a mão aí! Oh, meu amor.. Você vai se amarrar, meu amor Não vai ser um espelho pra gente E o arredor bem quente Que é pra gente se amarrar Você vai se amarrar pra gente Você vai se amarrar, meu amor Não vai ser um espelho pra gente E o arredor bem quente Quero ver a galera, vem, vem Amor de motel Arrocha, 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 arrocha Se me faz, você creu Com o meu amor Com o meu amor, meu amor Se me faz, você creu Se me faz, você creu Com o meu amor Vem, 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 toque, toque Vem, 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 vem Se me faz, você creu Se me faz, você creu E aí? Vem, 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 vem Vem, tá comendo água, dá um grito, hein? Coduro 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 E aí? Sai do chão Atenção em sol Corta a mão em cima Esperam aí Corta a mão em cima E joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima Você tem que conseguir sobre a cima lança, porque tá parado Balança que tá parado, na banda que tá sentado Balança que tá parado, sai do jogo 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 Fica mais bonita Balança que tá parado, sai do jogo 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 Fica todo mundo no chão aí, hein? Todo mundo no chão, todo mundo no chão Fica lá no chão, fica lá no chão No chão, lá no chão Fica lá no chão, fica lá no chão Solta o batidão, cachinho! Eu vou mandar um papo reto Que foi pro mundo inteiro Agora eu quero ouvir O gritinho dos parceiros Eu vou mandar um papo reto Na cama ela me ensina Agora eu quero ouvir O gritinho das meninas Viver pra sempre com você É o meu desejo Me viciar no seu prazer Escravo do seu beijo A como eu quero te agarrar Tirar sua luz de rir Amor gostoso com você Me botando no chão, me buscando por mim Cheio meu corpo e com Deus tô dormindo Nasceu do seu beijo Nasceu do seu beijo Nasceu do seu beijo E olha você vai deitar no meu baldo Eu vou te dar carinho É só maravilha 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 Só baixinho, baixinho Vai ser tão bom, tão bom, tão bom Ser tão bom, tão bom Ser tão bom Sem dar carinho Faz cafunê na cabezinha Cafunê na barriguinha Descendo Quebra, quebra Faz cafunê na cabezinha Capunê na cabezinha Capunê na barriguinha Não sei o que tá fazendo E assim vai, vai dar banho Faz cafunê na barriguinha Cafunê na barriguinha Tá descendo na bioquinha Assim como a tá cheia Faz cafunê na cabezinha Faz cafunê na barriguinha Só baixinho Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Essa música eu gravei com perla Eu queria que todo mundo baixasse essa música na internet De tamanho sucesso Breve vai tá tocando aqui nas rádios de Açu, hein Viver pra sempre com você É o meu desejo me viciar no seu prazer Escravo do seu beijo Ah, como eu quero te agarrar Tirar tua manjerrinha Amor gostoso com você Me sentir dentro de ti Me botar no fogo Me faz campulê Você é meu povo E quando eu tô dormindo O seu rio do lento O seu rio do lento O seu rio do lento E olha você Vai deitar no meu bolo Vou te dar carinho Ai, é só maravilha 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 Faz o coração pra mim aí, vem Vai ser tão bom Vai ser tão bom Oh, vai ser tão bom Machuca, Big Big Que me dá carinho Faz tô morrendo Dá porém Vai descer Eita Vai descer no meu bolo Vai descer no meu bolo Vai descer no meu bolo Assim vai contra pariu Faz tô morrendo Vai, vai do rio Vai descer no meu bolo Assim vai contra ti Vai descer no meu bolo Vai descer no meu bolo Quem é fantassão? Jogamos em Brasil Transforma, transforma Vem, 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 vem E aí, e aí, a torcida do Bahia Presente sempre Por na geral, é assim, é assim que é geral Vem, 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 exemplo Quero Eu faço mexer Sou, sou, sou Ou quer beber, quer comer Se esconder no meu futebol Tá rolé onde quer Se passando por minha mulher Mas agora a galice Tá passando mal Tô ligado na sua fama E aí eu sou folia Ou na geral é assim É assim que é geral Pachuca aqui! Baixou, 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 baixou Essa dança é muito fácil Música dos meus parceiros Lá de Salvador É assim ó Mas na hora H Diz que tá passando mal O governo sempre atento Ou na geral É assim É assim que é geral Pachuca aqui! 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 Tchau! Pachuca aqui! Pachuca aqui! Música dos seus melhores pras! Avalaná! Avalaná! Pachuca aqui! Pachuca aqui! Pachuca aqui! Música do que Com respeito a todas as famílias Eu queria pedir a galera que botasse o dedão pra cima assim, ó Todo mundo bota o dedão pra cima assim, ó Pra todo mal Pra tudo que há de ruim no nosso país Bota o dedo pra cima assim, ó E diz aqui, ó Aqui, porra, você Aqui, porra Ô, tá falando mal de mim Meu amigo, um cacete Chupa aqui pra ver se o dedo 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 Quer bambar, bambam aqui Quer bambar, bambam aqui Quer bambar, bambam aqui Quer bambar, bambam aqui Quem mandou magia, quem mandou magia, quem mandou magia E é isso aí, você tá falando mal de mim Joguzido, chupa aqui pra ver que isso tá lento Mete, mete, mete Mete, mete, mete Vamos, Zerabe, vamos, Zerabe Mete, mete, mete Eu disse para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear Mote um chip na minha vida, use camisinha, hein Levanta a garrafa de uísque, a perereca dela Vou levantar a garrafa de uísque, a perereca faz assim Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Senta, 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 senta Ó, você, 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 você Paga pra mim! Você, 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 você... Você, você, você... Desce, 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 gringueche, desce, desce... Bate no chão, bate no chão, bate no chão... Vai, vai, chega lá, vai Vai, 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 vai Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei De me medo Tenho sentimento e Mas agora Eu vou gritar pra todo mundo Eu tô apaixonado Não tô nem ligado Por que vão dizer Mas não é pecado Se eu tiver Se dane o mundo Eu só quero você Não tô nem ligado Por que vão dizer Mas não é pecado Se eu tiver Se dane o mundo Eu só quero você Baixinho, baixinho, baixinho Eu não sei Vocês Essa força que me leva pra você Eu só sei Mas confesso que no fundo eu duvidei De me medo Guardei meu sentimento E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo De uma vez Eu tô apaixonado Não tô nem ligado Por que vão dizer Mas não é pecado Se eu tiver Se dane o mundo Eu só quero você Tu Ligado Por que vão dizer Eu só quero você Gente Mais um pouquinho Vem mais um pouquinho Todo mundo Vamos lembrar do 5 de antigo Olha aí Todo mundo Olha você Em 5 braços E com o outro Também Passando a mão Na cabecinha Tá faltando gente Segura mais um Tá faltando gente aí Tá faltando gente Quem não toma Vamos fazendo o passo Tudo aqui Olha você Em 5 braços E com o outro Também Passando a mão Na cabecinha Olha você Tá bonito O outro Também Passando a mão Na cabecinha Vem te preparar Todo mundo Quebrando Todo mundo Me cojude Venci, venci E na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Sim, mas todo mesmo é quem não quer se balançar E esse mundo é louco Fala do mundo, não sei A dança é fácil e a galoca faz Sim, mas todo mesmo é quem não quer se balançar E esse mundo é louco Fala do mundo, não sei Ei, KK, venci a galerudo Ele joga a mão em cima, na palma, isso Ei, KK, maior na cinturinha Agora todo mundo está funcionando, gente Ei, KK, venci a galerudo Ele joga a mão em cima, na palma, isso Ei, KK, venci a galerudo Agora todo mundo está funcionando, gente Oh, todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Sim, mas todo mesmo é quem não quer se balançar E esse mundo é louco Fala do mundo, não sei Agora todo mundo está funcionando, gente A dança é fácil e é gostosa de fazer Sim, mas todo mesmo é quem não quer se balançar Todo mundo está funcionando, gente Você tá formando, gente, aí Passar na mão na cabestinha Olha você se cobrar, o outro também Passar na mão na cabestinha Acima meu pé Olha você se cobrar, o outro também Passar na mão na cabestinha Olha o pão, pão, pão Levar o pão, pão, pão Fazendo enlouquecer Olha o pão, 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 pão Quem gostou, grita oi Segure o tchau, amarre o tchau Segure o tchau, 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 tchau Segure o tchau, 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 tchau Segure o tchau, 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 tchau Segure o tchau, tchau, tchau Segure o tchau, tchau, tchau Olha de tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Toca lá no meio, mete em cima, mete em baixo Toca lá no meio, mete em cima, mete em baixo Olha, depois de nove meses você vê o resultado Todo mundo! Segure o chão Vem cá! A barriga é Segure o chão Segure o chão A barriga é Segure o chão Pachão! Você segura 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 Tem uma música nova, meu chão Eu queria que todo mundo faça essa coreografia com a gente Joga a mãozinha em cima ainda, moral Joga a mãozinha em cima aí, gente em fé e Deus Bota a mão em cima aí Bota a mão em cima todo mundo Geral, geral, geral Vem assim lá E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Faleça pro lado e pro outro O fantasma que acabou de chegar E vai mexendo em gostos Sim! Só que foi joelinha, meu chão! Faleça pro lado e pro outro Esse é o chão que acabou de chegar Viva! Sim! Viva! 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 Vamos fazer mais uma vez Tem que gerar o botão em cima aí A galera do fundo aí Botão em cima aí Eu boto a mãozinha em cima Eu boto a mãozinha em cima Que lindo, que lindo, que lindo Todo mundo tem coreografia Oi Beijo aí, né, tudo dia Pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro O fantasma que acabou de chegar Viva, que coisa linda, Jesus Só que a cozinha pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro O fantasma que acabou de chegar Viva, meu, vai no céu Vai no céu Ali no céu Vai no céu Viva, meu, vai no céu Medir, prepara Quem gostou, grita oi Pega no pescoço do amigo, pega no pescoço aí Pega no pescoço 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 Pega Pentei pra parar É o seguinte Na minha contagem vai todo mundo pro camarote Todo mundo Derruba o camarote Vamos derrubar Pega no pescoço do amigo aí Pega aí Bebeu água Não vi Bebeu água Tá com sede E olha, olha Sanguinha Pedi pra parar Tá fraco, viu, gente? Todo mundo pode brincar Vem pro lado de cá Vem pro lado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem não for pro lado de lá Não vai pegar mulher hoje, hein Não vai ter dinheiro no final do ano Todo mundo pra lá Um, dois, um, dois, três, vem Derruba aí, derruba aí Que eu quero ver A galera que tá do lado de cá Vem, amigo, tome Xerri falou a mim Não faça isso não Porque a galera daqui Não é igual a galera de Salvador Eu falei Não é igual a galera de Salvador Mas a galera daqui Tem a mesma energia Da galera de Salvador E eu falei a ele Que eu cheguei aqui hoje E todo mundo ia tirar a camisa Ele tira essa camisa Eu disse Um, dois, três, e... E no peito carrega uma grande bandeira Pra cura esse povo Eu amo vocês da sua porra No peito carrega uma grande bandeira E aí, vai E aí, vai Quem gostou, bate palma Coisa linda, tô vendo, Tio Henrique A galera daqui tem a mesma energia na galera de Salvador Eu falei E a galera fez Valeu galera Tudo norte Eu sou de rico-niga E se mexer com minha preta Vai tomar pela sua polia Sai do chão quem tem juízo, hein Homem é checo, minha preta E aí, cadê? Vai tomar pau 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 Ai Essa música conta a história do cara Que mexeu com a preta do outro E tomou cacete Homem que é homem de verdade Tem que defender a mulher É ou não é? É ou não é? Vou mexer com minha preta Sacude Vai tomar p... Oh, brada natureza Vejo o gosto de ver Por ele, amor, do céu Caquinho, gravações Antoninho, gravações Mais um, brada natureza Mais um, brada natureza Mais um, brada natureza E aí? O que é 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 que é